Faz tempo que a vida do seu Valdinei precisa se adaptar ao clima da cidade. Quando chove, ele já sabe que vai ficar ilhado. Atravessa a Pinagés, entre Tambés e Lauro Malcher, no bairro da Côndor, em Belém, onde ele mora. Fica assim quase o tempo todo, um rio. Tem que meter o pé na água, pegando doença, é frieira, você sabe, né? Isso contando com os insetos que entram na casa da gente, tem que estar matando barata, limpando as calçadas. Já perdi, perdi até meu carro, perdi até meu carro, tive que vender porque não tem onde estacionar, né? Ficava aqui, a água vinha e invadia dentro dele e foi aprudecendo, aprudecendo, achei melhor vender do que perder. O transtorno não é só para sair de casa, não. Várias vezes a água já invadiu o imóvel. O jeito, então, foi construir um batente e suspender a residência. O que eu faço no final de semana? Raspo a lama que a gente cava aqui, puxa do esgoto, bota ali, liga para a Cezã para vir buscar, não vem buscar. Está ali, para não dizer que é mentira, está ali um monte de terra. E assim como mais eletrodoméstico, geladeira, sofá, cadeira, as coisas que eu tinha dentro de casa, tudo foi molhando, foi estragando. Assim como acontece com o seu Valdinei, muita gente contabiliza inúmeros prejuízos nesses períodos de chuva e alagamento na cidade. Mas o que será que a justiça garante para esse cidadão nesse tipo de situação? O bom senso tem que regular as relações. Por que eu tive prejuízo? Eu tive prejuízo porque a minha casa, que paga IPTU, que fica num local onde a prefeitura disse, não, você pode construir aí porque parcelamento do solo urbano, aí é uma área residencial. Então a responsabilidade de manter os serviços públicos, inclusive de esgotamento sanitário, de drenagem, é tudo do poder público. Mas se eu construir a minha casa sem autorização do poder público, numa área de invasão, e essa área de invasão alagou, porque costuma alagar o terreno, a responsabilidade naturalmente não vai ser do poder público, vai ser minha. É possível buscar os direitos através de instituições como a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado. Pode fazer esta reclamação em ações coletivas, através das associações de bairro, através da sociedade civil organizada, porque todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo padece do mesmo mal. Então vamos reclamar no mesmo processo, porque o pleito ganha mais força, a causa passa a ser vista pelo próprio julgador, seja ele juiz ou tribunal, de uma forma mais urgente, porque é uma coletividade toda que está sofrendo, sofrendo ciclicamente, e isso provavelmente trará um resultado bem mais acontento e bem mais rápido. Agora, casos como o desabamento de telhados, como esse ocorrido ontem à tarde nesta escola particular do bairro da Pedreira, em Belém, ou então quedas de árvores dentro de propriedades privadas, não cabem pedidos de ressarcimento junto à Prefeitura, perante a Justiça. A árvore que caiu estava localizada no passeio, na calçada, responsabilidade da Prefeitura, porque um tempo desse caiu uma árvore que estava localizada dentro de um terreno que não era da Prefeitura, era dentro do Museu Emílio Guilherme, por exemplo.